Bem estranho, descanse agora. Eu vou tentar contatar a tropa nova. Eles têm que estar prontos quando o escudo da Cidadela baixar. Se ele baixar... É isso aí, pessoal. Hora de encarar o Kang de frente. Você é a coisa mais fofa que eu já vi. Posso colocar você no meu fanfic? Eu sou o Grud. Vou considerar isso um sim. Valeu. O que você ia dizendo? O Cosmo desviou parte da energia primária de lugar nenhum usando uma série de estações de retransmissão. Quando estiver lá, você vai precisar restaurar a célula de singularidade principal. O efeito Faraday, resultante, vai criar um campo de distorção através do emissor quântico. Perguntas? Quer saber? É melhor deixar com o Stark. Cadê o Tony? Tudo pronto? Ah, cara, eu tô louco pra conhecer o cachorro-falante. Certo, pessoal. Tudo pronto? Bela roupa. Obrigado. Eu modifiquei o... Desculpe, vigilante. Houve com pressa. Você tá bem? Au! Vamos preparar a caveira gigante no céu e encarar as forças cataclísmicas do Kang do lado de fora. Eita, essa coisa é muito mais feia do que eu lembrava. Bom, é uma caveira flutuante enorme. Não ia ganhar nenhum concurso de beleza mesmo. Vamos logo, pessoal. Quero conhecer o cachorro-falante. Por favor, correr para a Cosmo para o seu poder começar. Beleza. Vamos ter que ir lá pra cima, né? Então, já vou... Kang falando, me perguntando por que eu ainda não fui elogiado pelo fato de ter colocado nenhuma nem duas. Será que é essa missão final? Acho que não, porque a missão final deve ser ali na base ali direita, na cara verde. Mas eu não sei. Chegante aqui, ó. Daqui a veríscula. Ih, rapaz, já mudou o bagulho aqui, velho. A agulha ficou tensa aqui, ó. Ai! Errei! Um erro de cálculo. Ah, tá. Isso aqui é para eu ir para o mapa. Beleza. Vamos lá, meus amigos. Boas-vindas, camaradas. Continua o espaço-tempo a ser... Viagem acidentada. Equipamento crítico de operação levemente danificado na jornada. Por favor, perdoar bagunça. Levemente? Imagina se fosse gravemente. Cachorro-falante! Dá nisso a resolver. Para Cosmo, se nada ruim acontecer com o Entulho, não estar onde deveria. Entulho não ser necessário no fim das contas. É... Pera aí, como é? O que é que eu liberei ali? Aqui? O que é que eu liberei ali? é isso que você guarda na caixa de suprimentos de emergência e não consegue nem arrumar o seu próprio equipamento geralmente balançando rabo e mostrando língua para super pessoas ingênuas agora a gente pode fazer alguma coisa, cosmo pressionar o botão mir quando os camaradas estão preparados deixa eu dar uma olhada aqui então na sua nave vou pegar as moedinhas aqui vou pegar alguma coisa para cá, vou pegar as moedinhas beleza, deixa eu destruir todos aqui vamos embora sim, partiu vamos ver o que vai rolar J. Jonah Jameson vai dar a letra tenho boas notícias para você o plano de trazer lugar nenhum sabe-se lá de onde foi bem sucedido é verdade, Kang ficou sabendo do plano no último minuto e tentou mandar outro planeta com forma de cabeça pelo portal mas isso não deteve os heróis aham apesar de alguns do contra por aqui os mocinhos descobriram que existia uma utilidade para lugar nenhum enfim, vamos nos livrar dessa palhaça pode ser agora não acredito que estou dizendo isso depois de todas as barbeiragens deles mas... boa sorte heróis inclusive... ao Homem-Aranha uma guerra nesta escala causa uma emoção tremenda você não concorda, Rafona? ah, não interessa ela provavelmente não conseguiria compreender as complexidades delicadas do meu plano mestre quanto aos heróis que venham obrigado Capitã Marvel tudo pronto aqui então Cosmo ativar PM? agora certo, escudos baixados Carol Esquadrão Nova abrir fogo ih, sem foder a neve de Kang ela dizimou o esquadrão inteiro Tony? é, a gente viu tudo o Kang deve ter teletransportado ela de fora de Chronopolis minha equipe vai interceptá-la certo, Will, estamos nos aproximando prepare-se para voar então, cadê-la? a gente abre uma então, cadê-la? a gente abre uma show beleza, pessoal, entramos vamos para a ponte principal Entendido o que temos aqui? alguns ditos vingadores tentando impedir-lhe o inevitável triunfo? mas que graça não dá para encarar o fim do mundo sem dar umas risadas, né? veremos qual é a graça quando eu tiver acabado com vocês tem que ser nossa, eu morri de nada ali eu não quero repetir isso não morreu ah, mentira que eu morri ali não, é o Tony não, é o Tony não, é o Tony boa é a me de quei ali ó tá, eu preciso do outro estranho guglou que tipo que tipo que tipo Consegue? Spider-Man, meu filho! Me dá o Peter Quill! Boa! Oh yeah! Extenture! Onde a gente tá agora? E o que esse robô do Kang tá fazendo com aquele gerador? Pra mim parece que ele tá drenando energia. Aquele monotrilho é a nossa entrada pra ponte. Mas a gente vai precisar passar pelos nossos amigos brilhantes se quiser usar ele. Beleza. Vou pegar uma tomadinha primeiro. Ah! Eu não vi que tinha um cara ali. Ainda estão aqui? Meu desculpa, estava com certeza. Não, tem um bagulho do outro lado ali, o Peter Quill. Então... Peguem eles! Não é ótimo quando as pessoas arrumam tempo pros outros? É, o Kang pode até se fazer de durão e malvado, mas lá no fundo ele é ainda pior. Não é ótimo. Não tem um bagulho do outro lado ali. Não! Não! Bom, vamos dar uma volta aqui Marmadinha Vou precisar de capitão aqui Cuidado Vamos pular aqui Vamos dar para ir lá embaixo Beleza Vai, dry Mas não posso pegar ele Vamos descer aqui Ah não meu filho, eu estou aqui quietinho filha da mãe Vai, 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 vai Ah mentira que tem outro cara aqui em cima, tá chato isso aqui Como é que eu desabilito esse viado? Droga, como é que eu desabilito aqueles caras? Eu não sei, preciso quebrar isso aqui, só que o cara vem Tá rápido Vamo com o destaque, ah mentira velho Porra, que mentira Ah não me atrapalha aqui não, piote, ele vai vir de novo Merda Saco Porra, chato hein O que eu faço aqui? Desculpe, não sou muito respeitado, de novo YUPI Vem cá e agora Rápido, rápido Vai meu filho Ai ele tá pontuando pro lado errado, vamo meu filho Nossa que demora velho Não acredito Não acredito O cara me pegou, filho da mãe Acabou o poder dele Acabou não? Droga, odeio esses caras aí de... De ficar usando raio aqui velho, eles me matam, diabo ruim Toma Toma Como é que eu faço velho? Pode desligar o bagulho desses caras Pode desligar o bagulho desses caras Fiz um bagulho ali, e agora? Tá, espalha também, espalha também Espalha também, espalha também a mentira porra mas que caço velho vai tacar na a espalha de mim filha de uma ele vem de tacar porra da teia ali velho é um corno mesmo bom Com certeza não foi um ponto alto da minha carreira. Sai da frente! Os caras estão me zoando, na moral. Meu Deus! Os caras ficam... Puta merda, deixa eu te falar, hein? Eu vou te falar, hein? Chato pra caralho essa porra, essa fase, hein? Esses inimigos aí. Mas não é difícil, é chato. Esses inimigos são chatos, são difíceis. É mais do mesmo, olha lá. Sai daí, Spider-Man! Sua anta! Puta merda, bicho! Além de ficar matando esses filhos da mãe, o porra do Spider-Man fica na frente. Veado! Por que eu faço isso daqui? Não sei. Por que eu faço isso daqui? Não sei o que eu faço. Ah, tem uma bateria. Ah, beleza. Eu vou invadir os sistemas do Senhor Azulão daqui. Não, meu filho monta o bagulho aí, Iron Man. Não sei o que eu faço aqui. Às vezes tem que ficar só um pouco bugado o bagulho. Só um pouquinho. 400 mil moedinha. Gostei. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Será que eu faço aqui? Não faço ideia. Espero que sim. Eu tô apertando pra montar e não volta. E não volta. E não volta. Eu tô apertando pra montar e não volta. E não volta. Eu vou ter que girar o bagulho pro outro lado. É isso aí. Vou pegar as maidinhas então. Vamos lá. Agora tem como girar pra frente? Não tem. Vamos ver. Não vou pegar o bagulho. Não vou pegar um bagulho pro outro lado. Eu preciso do Iron Man! Mentira, eu estava longe! Que maluco chato! O que vocês querem pensar no que estão fazendo? Não? Eu prometo que meu próximo traje vai conseguir visitar com esse tipo de coisa! Beleza! Vou pegar tudo aqui e cortar o botão aí! 500 mil moedinhas! Gostei! Vamos lá! Show! Olha, duas moedinhas de 50 mil aqui! Ah, foi do Spider-Man! Puxa aí, Spider-Man! É! Agora sim a gente pode ir! Qual o trabalho! Acabei de dizer isso! Todo mundo a bota! Por que você dizem isso na terra, né? Partiu! Ah, tinha umas moedinhas ali! Não acredito! Pois é, Tony! Aposto que você queria o Thor ou o Hulk por perto agora, hein? Ei! A última coisa que eu preciso é de um Hulk raivoso! O que eu preciso agora é dos seus sentidos de aranha e do Senhor das Estrelas! Bravo! 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 Aplaudo sua firmeza! Suas táticas foram audaciosas! Agora! Holograma? Bom, se a gente não pode ferir ele, ele não pode ferir a gente! Não! Mas eu posso deixar esta nave cair! Agora, se me perguntem, deixarei um presente de despedida! Conheçam Corvac! Se a queda não obliterar vocês, ele com certeza o fará! Ih, rapaz! O maluco todo rasgado! Corvac possui o poder cósmico! Ele é basicamente um Deus! Ok! Agora eu queria ter um Hulk! Criaturas repugnantes! Vou adorar cumprir meu papel na sua morte iminente! Deixa eu pegar mais dinheiro primeiro! Tem um monte de coisa para fazer aqui! Deixa eu... Eu estou correndo, hein? Não! 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 Aja! Ah, droga! Tem mais um maluco de armaduras! Foge, Spider-Man! Tem burro! Não é nada! O que está acontecendo? Monta o bagulho aí, meu filho Ah, mentira Ah, mentira Não, Spider-Man Puta merda, bicho Ele tá me tirando Não tô vendo nada Por que que eu não tô vendo nada? Se aquilo No Groot Não Para que eu bora isso aqui Desculpa aí, isso ali Não vai dar pra te chamar Eu nunca serei derrotado Não tô fazendo controlar o meu poder Mas morri Não tô conseguindo controlar o meu poder Joga Os caras são muito chatos Meu Deus do céu Ai, acerta eles O meu raio não tá indo onde eu quero É uma burruia Aparecer outros caras, velho Mano Vamos ver o que é pra fazer aqui Tira-me esse viado aí Eu não tô conseguindo voar Filha da mãe Eu nunca serei derrotado Eu não consigo voar Eu não consigo voar Eu não consigo fazer nada Eu vou ficar só atirando Aqui eu não vou fazer nada Não, atira nele Spider-Man Homem-Aranha Homem-de-ferro Superman O que é que está acontecendo? Volta praticamente pronto Desculpe, parece que eu estou engabando, ótimo. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Acho que eu vou conseguir atacar agora. Tira no cara, o Homem de Ferro. Fora que ele fica tentando acertar os inimigos e não o cara. Tira que se foda os inimigos, quer matar o chefão aqui. Cara, que chato esses malucos de armadura, velho. Na moral É da mãe Tá bom meu filho, eu não quero saber Nossa, está vindo uma parte de neguinho aqui Ai eu morri Ai droga Vai descer, vai descer Apesar ninguém, mas quanto do céu vocês acham que temos ainda? Ele está quase caindo, mas o tempo já deve estar acabando Atira Atira, meio de ferro, ele não atira Merda Caraca, velho Que chato Que chato Vai, está quase acabando Atira, meio de ferro Oh meu Deus Finalmente Aí, onde ele foi? Alerta Impacto iminente Sei lá, mas a gente também vai nessa Caraca, velho Foi complicado esse chefe aí É complicado É complicado porque tinha uma par de viado lá de armadura Que é chato pra cacete ganhar esses caras Meu Deus Meu Deus Agora Tainz Tainz Quem Ó Tem alguém Margem de Bermigain, né? Verão só o Homem de Ferro ali, alternativo, e o Korvac. Vai o Korvac liberado. E é isso. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. Eu vou ficar por aqui. Valeu. Um beijo. E tchau. Tchau. Tchau.